Pessoal, essa é a nossa aula número 43 do Naipo de Trombones do Projeto Orquestrando Sonhos da Orquestra Municipal de Santa Isabel. Aqui quem fala é o professor Felipe Sangali. Na aula de hoje nós faremos o estudo da lição número 1 do método David Vickin e nesse método a gente vai trabalhar um pouquinho dos estudos técnicos da escala de si bemol, das mudanças de posição e por aí vai. E eu fiz para vocês um acompanhamento de teclado para que possa a gente procurar melhor a afinação das notas e essa questão de tocar em conjunto. Vamos lá então? Dois compassos de contagem. Dois compassos de contagem. Quem tem o braço longo que alcança a sexta posição, faça sempre o Dó lá na sexta. Você que tem o braço menor, utilize a chave. Não esqueça de afinar bem essa nota. Vamos lá? Agora eu vou deixar o meu amigo tocando e acompanhe a partitura que vai aparecer para você aí. Dois compassos de contagem. Dois compassos de contagem. Dois compassos de contagem. Não se esqueça de ter o braço bastante rápido, esse movimento de uma posição para outra, para que as posições saiam no tempo correto e no lugar correto também. Por hoje a gente fica por aqui, muito obrigado, até a próxima aula, tchau, tchau!